Uma das principais funções dos conselhos regionais de administração é fiscalizar o exercício dos profissionais e empresas que atuam na área. A partir de agora, esse trabalho está mais rápido e eficiente no C.R.A. do Amazonas, com a fiscalização prospectiva do Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento. Estamos em uma sociedade cada vez mais conectada. E como é que nós, que falamos de gestão, de qualidade de gestão, vamos ficar nos arrastando, querendo fazer os processos antigos? Não. O novo chegou e o novo traz comodidade e traz para o profissional da administração aquilo que ele mais é, o mercado do trabalho à disposição dele. Além de melhorar a fiscalização, a ferramenta moderniza o trabalho e gera mais vagas para os profissionais no mercado. Com a implantação do Cifa, o número de prospecção, ou seja, aquelas empresas aptas a serem fiscalizadas no Estado, é de mais de 3 mil. Qualquer colega administrador, ele tira uma certidão, ele tira qualquer declaração, aonde ele estiver. Então aí facilita a locomoção, ele tem economia de despesa de combustível, de transporte, outros transportes. Isso aqui é o Amazonas. O Amazonas hoje está na ponta da modernidade. Deide foi a primeira administradora a usar o autoatendimento. Foi muito rápido. Primeiramente não, porque ainda estava sendo implementado. Eu tive que comparecer aqui no CRA, mas a partir do momento que eu compareci, automaticamente foi feito e eu já saí daqui com o meu registro. O presidente Wagner Siqueira tem viajado o país para implementar o Cifa nos regionais interessados. Até o fim deste ano, sete CRAs terão adotado o sistema. E o próximo é o Distrito Federal, no dia 13 de dezembro. E para 2018, a previsão até agora é que dez regionais passem a trabalhar com o Cifa. Exatamente. A gente começa em janeiro, logo na primeira quinzena de janeiro, implantando em Sergipe. Logo a seguir virão Rio Grande do Norte, Tocantins, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Espírito Santo. Pelo menos mais sete até maio, no máximo junho. E depois virão os outros que faltam, enfim, vamos chegar a um número bastante crescente. Já são nove, sete implantados esse ano, mais o Rio de Janeiro e Alagoas. Portanto, nove, mais nove até o ano que vem, em maio e junho, são 18. E vão faltar, então, apenas onze. E vai faltar, então, vamos lá.